Olá, seja bem-vinda! Obrigada pela sua presença, pela sua energia aqui. Eu sei que talvez você que está aqui já me conhece há mais tempo, mas eu sei que chegou muita gente nova. Eu vi muitas mulheres aqui nos comentários com dúvidas se podia comer tapioca ou se poderia comer arroz, se adoçante era melhor que açúcar ou então se era melhor ficar sem jantar do que jantar para emagrecer. Porque dúvidas essas que nós, pessoas que conhecemos o emagrecimento hormonal, já não temos mais. E dúvidas essas que eu quero clarear a sua mente para que você descubra o verdadeiro caminho do emagrecimento verdadeiro. Primeiro, vamos começar com a raiz mesmo e talvez você vai se pensar assim Nutre, já me passa logo a dieta que eu tenho que comer, o que eu vou comer no café da manhã, no almoço, no jantar? A gente dá aquela ansiedade, né? Porque quando o despertar do emagrecimento chega, o desespero chega junto com ele. Mas eu quero te convidar a desta vez fazer diferente. Porque as dietas, o que todo mundo faz, você já fez. Se você está aqui, você foi atraída por pensar Opa, uma alimentação que combine com os meus hormônios eu nunca fiz. Então assista até o final para você entender se esse assunto aqui é para você ou não. Para começar a nossa aula de hoje, eu quero dizer para quem não é o emagrecimento hormonal natural. O emagrecimento hormonal natural, ele não é para quem acredita que dieta funciona. Ele não é para quem quer o milagre do emagrecimento. Ele não é para quem quer uma dieta pronta. Ele não é para quem quer parar de comer para emagrecer. O emagrecimento hormonal natural, ele não é para quem está buscando algo mirabolante. Um remédio, um shake, uma sopa ou um alimento que sozinho vai arrancar a gordura de dentro do seu corpo. Aqui não é o lugar de quem acredita no conto que nem criança acredita mais. É preciso entender que para ficar magra, você precisa consolidar que não existe essa promessa de elimine 10 quilos em 10 dias. Tome esse pote aqui que é um suplemento e perca 15 quilos em 5 dias. Isso não existe. Nós estamos falando de seres humanos. Nós estamos falando de metabolismo, de órgãos, de gordura corporal. Para isso, você precisa entender um pouquinho mais a fundo e não ir com sede ao pote da infantilidade de acreditar que existe essa história de passar fome e emagrece. Parar de comer e emagrece. O remédio tal vai emagrecer. Eu estou buscando essa nutricionista porque ela vai me falar o que eu devo comer no café da manhã e o que eu devo tirar no café da manhã. Agora eu vou falar para quem é o emagrecimento hormonal natural. O emagrecimento hormonal natural, ele é para mulheres de 30 até 70, 80 anos. Ele não tem idade final limite, mas ele tem idade inicial limite. Porque a mulher que chega a querer um emagrecimento verdadeiro e inteligente, ela já passou da fase da adolescência. Quando nós temos ali 15, 16 anos, nós acreditamos mesmo que existe um produto que eu vou tomar e vai arrancar a gordura do meu corpo. Nós acreditamos que a gordura sai na urina, que sai nas fezes, que sai no suor. Nós acreditamos que é fazendo academia e parando de comer pão que eu vou conseguir emagrecer. Mas aí, depois dos 15, a gente começa a viver as experiências que vão nos deixando frustrados. Porque quem está aqui comigo já tentou fazer dieta. Já tentou tirar o pão para emagrecer. Já tentou ir dormir com o estômago fundo de fome. Para ver se no outro dia tinha um quilo a menos na balança. Mas até agora essa pessoa tentou, tentou, tentou. Mas está aqui ainda com sobrepeso ou obesidade. Por isso, o emagrecimento hormonal feminino, ele é para mulheres de 30 até 70 mais. Que buscam o ponto final na luta contra a balança. Que não buscam emagrecer, e sim ficar magra. Qual a diferença entre emagrecer e ficar magra, Nutri? Quando você quer emagrecer, você não sabe quantos quilos você quer eliminar. Você não sabe o teu começo, meio e fim nesta jornada. Se você quer só emagrecer, um quilo está bom, dois quilos está bom, meio quilo está bom. Agora, a mulher que busca ficar magra com saúde, ela busca eliminar todo o peso que está em excesso, conquistar um peso ideal, medidas ideais e manter este peso para sempre sem sofrimento. Além disso, a mulher que busca ficar magra, ela busca melhorar os seus exames. Ou então, usar as roupas número 38, número 40, usar lá uma calça jeans, um biquíni, melhorar a autoestima, melhorar a saúde. Ou mesmo, curar de um diabetes tipo 2, melhorar uma pressão alta, uma gordura no fígado. A pessoa está com uma fibromialgia, porque a pessoa que quer ficar magra, ela quer melhorar e mudar de vida. A pessoa que quer fazer mais uma dieta, ela está ali na busca constante de um profissional, ou uma dietinha, ou lá no Google, qual dieta emagrece? Qual remédio emagrece? E um dia ela está fazendo uma coisa, outro dia ela está fazendo outra, e ela nunca tem um passo a passo de começo, meio e fim. O emagrecimento hormonal natural, ele busca te levar ao destino, ficar magra, regulando seus hormônios de forma natural. Mas por que você escolheu falar do emagrecimento hormonal? Eu descobri o emagrecimento hormonal através do meu marido, que é endocrinologista e nutrólogo. Então quando lá no presencial nós trabalhávamos na nossa clínica, que eu era nutricionista e ele como médico, eu percebi que existem os alimentos que combinam com os hormônios. Então eu comecei a falar dos hormônios quando eu descobri, porque lá na minha faculdade, há 12 anos atrás, quando eu me formei, eu aprendi que um cardápio teria que ter um número de calorias para um, um número de calorias para outro. Eu aprendi na faculdade que era comer menos para emagrecer, e graças a Deus a nutrição é uma ciência que evolui muito. E com esta evolução nós sabemos hoje que o conceito de combinações alimentares faz com que a pessoa regule os hormônios de forma natural, queime gordura e ganhe energia, porque emagrecer e se sentir fraca, emagrecer e ficar com o rosto caído, com cara de doente, emagrecer e em um final de semana engordar 2 quilos, porque comer um brigadeiro, porque comer um pedaço de bolo, isso cansa, isso não funciona, porque se funcionasse, todos estariam magros. Outra coisa que cansa, o excesso do fitness, o excesso do ser saudável. Hoje em dia, nós sempre achamos que estamos maus, entendeu? A gente não está bem, porque a gente precisa comer tudo fitness, a gente precisa comer sementes, a gente precisa comer integral, a gente tem que tirar o glúten, a gente tem que tirar a lactose, a gente tem que comer só dessa forma ou dessa. Está chato, está chato. Você não precisa ser fitness, você não precisa ser a chata da dieta para ser saudável e conquistar um peso ideal. Não sei se você sabe, eu tenho histórico de obesidade na minha família, a minha irmã eliminou 50 quilos e se mantém magra por mais de 10 anos, a minha mãe era pré-diabética e se curou. Eu também sempre vivi um sobrepeso leve, mas uma composição corporal que não era de acordo comigo. E a minha chave mudou e a minha chave virou, e eu consegui tanto ajudar a minha irmã a eliminar os 50 quilos, a minha mãe a melhorar o pré-diabetes, quando eu descobri que eu não precisava ser como a blogueira que eu vejo na internet. Eu não precisava ter o corpo esculpido quando eu vejo a da outra pessoa. Eu precisava ter o meu corpo na minha melhor versão. Porque essa busca inconstante de querer ter o corpo perfeito, essa busca inconstante de querer ser 100% saudável, isso nos leva à frustração. Você nunca chega lá. O emagrecimento hormonal inteligente são para as mulheres que gostam de comer, que gostam de ter vida social, que gostam sim de viver e apreciar alimentos culturais, por exemplo, uma feijoada, um churrasco, mas querem ter os exames em dia, querem ter longevidade, querem ter saúde e querem também poder usar um vestido justinho, ter uma barriguinha chapada, ficar com um corpo bonito, mas o seu corpo bonito, não o corpo bonito comparado à fulana ou à ciclana. O que eu vejo hoje ali no meu Instagram, no meu Facebook todos os dias, são as pessoas com medo de comida e amistosos aos adoçantes, aos pães integrais, às bolachinhas de arroz. Parece bonito entrar na moda da barrinha de proteína. Eu tenho hoje que tomar creatina, comer barrinha de proteína e comer chia, senão eu estou por fora. Mas como assim eu estou por fora? Comer arroz, feijão, carne, ovos, coisas simples, comida de verdade. As pessoas estão com medo. Eu recebo todos os dias as pessoas me perguntando, arroz pode nutre? Feijão pode nutre? Fubá pode nutre? Banana não engorda? Eu não sei você, mas eu, nesses 12 anos de formada, eu nunca vi ninguém que ficou obesa me contar na frente do meu consultório e eu já atendi milhares de mulheres me contando. Eu fiquei obesa de tanto comer banana. Eu fiquei obesa de tanto comer arroz e feijão. Em uma pesquisa que fizemos com nossos, com as pessoas da rotina, as pessoas obesas e com sobrepeso, as mulheres com sobrepeso e obesidade, pelo contrário, elas quase não comem arroz e feijão. Elas pulam o almoço ou o jantar. Elas fazem um lanchinho. As pessoas que fazem refeição dificilmente estão com sobrepeso e obesidade. Opa! Mas ninguém fala sobre isso. Por que você não vai estar vendendo um produto, não é mesmo? Por que eu vou falar que esses alimentos são naturais? Porque isso não tem interesse. Não tem interesse da indústria da doença. Então, falar pra mim do emagrecimento hormonal é um conhecimento sobre os hormônios, mas também é uma vivência minha e da minha família sobre o equilíbrio, sobre ter vida, sobre se amar, sobre se colocar em primeiro lugar e não se comparar. Porque eu pensava que ou eu fazia dieta restritiva, que era a dieta da sopa, do shake, quem aí já fez? A dieta da lua ou a dieta da USP que usava na época, né? Porque essa aí vivia lá na geladeira da minha mãe. É aquela dieta que podia só ovo, alface. Tinha uma dieta ultimamente que nem alface poderia consumir. Porque alface inflama hipotálamo, falava. Alface inflama? Eu já escutei isso aqui. Me conta aqui nos comentários qual foi a dieta mais maluca que você já fez na vida, que depois você falou, meu Deus, não acredito que eu acreditei nisso. E não se sinta mal em me contar. Porque eu também já fiz essas dietas. Eu fiz uma dieta uma vez que podia comer chocolate, passar um plástico na barriga. Outra dieta que tomava só sopa. Outra que podia comer só ovo e queijo. Opa, conta pra mim se você já fez essas dietas aqui nos comentários. Eu quero saber qual foi a maior loucura que você já fez. Já passou fome? Ficou os dias sem comer? Jejuns? Sopa? Shake? Tomar um shake pra substituir almoço? Emagrecer não se trata do que tá fora. Então não se trata da batata doce, do inhame, do shake, do arroz, do feijão. Se trata do que tá dentro, do fígado, do intestino, dos hormônios. Então acreditar e tentar mudar o jogo com o conhecimento é o caminho. Independente se você já fez cirurgia bariátrica ou não, você tá no lugar certo. A gente sabe, né? Teve até uma artista famosa aí, né? Que morreu de fazer uma dieta, né? E sempre tem essas histórias. Sempre. Será mesmo que você quer saber a verdade? Porque a verdade, às vezes, dói. É mais fácil ser enganada do que saber a verdade. É mais fácil acreditar que este copo de água milagroso, eu falar pra você, tome este copo de água mirabolante e vai fazer pirilim-pim-pim. Ficou magra. É legal escutar isso de alguém, né? Poderia mesmo ser verdade. Mas não é. E a verdade, ela às vezes soa como uma punição pra nós, mulheres. Porque às vezes a gente já tá tão cansada, tão fadigada, com tantos problemas, que nós queremos algo pirilim-pim-pim. Queremos algo milagroso. Mas eu estou aqui para te falar a verdade. Eu estou aqui porque eu descobri o caminho da verdade comigo, dentro da minha casa, com tantos anos de conhecimento, juntamente com o doutor Cristiano. E eu tô aqui pra te falar. O que nós trazemos do emagrecimento hormonal natural não é algo que eu criei ou que o doutor Cristiano criou. É algo que já foi muito estudado. É algo que tem muita base científica. A gente só compilou de forma simples pra trazer pra você. Combinar os alimentos que regulam os seus hormônios é ter um conhecimento sobre o que acontece quando você come o alimento. Depois que você coloca ele na sua boca, o que que acontece? Por exemplo, o fato de mastigar ou não mastigar o alimento muda o jogo. Aumenta a sua fome. Porque ali na boca, você libera substâncias e enzimas que já começam a ativar o ciclo de saciedade. Porque a pessoa que tem ansiedade o tempo todo, que tem fome o tempo todo, que acabou de comer, quer comer de novo, a pessoa que é compulsiva por doce, ela não vai deixar de ser compulsiva por doce tirando o doce. Ela não vai deixar de ser compulsiva pelo pão tirando o pão. Ela vai deixar de ser compulsiva pelo doce, compulsiva pelo pão, comendo. E não tirando a comida. Foi comendo que você engordou e é comendo que você vai emagrecer. O emagrecimento hormonal natural, ele se trata de incluir e não de restringir. Com certeza, se eu te perguntar agora, o que você comeu hoje, o dia inteiro? No café da manhã, no almoço e no jantar? Eu vou identificar várias faltas que te levam a aumentar a fome, que te levam a aumentar a saciedade, que te levam a acumular gordura o dia inteiro, mesmo comendo uma bolachinha água e sal. Por isso que eu falo que quando nós falamos de emagrecimento hormonal natural, é conhecer os seus hormônios e combinar os alimentos. Então, por mais que você que esteja chegando agora e fale, eu não estou entendendo nada, por mim era parar de comer. Era tirar o pão, tirar o arroz, tirar o carboidrato e tudo bem. Quantas vezes você já fez isso? Deu certo? Então não é o caminho. Vamos conhecer os hormônios ligados no emagrecimento feminino. Como o nosso foco são os hormônios e nós somos pioneiros no emagrecimento hormonal natural. Aqui nós não falamos de tomar um hormônio, nós falamos de comer carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, vitaminas, minerais. Só que isso de forma inteligente e estratégica que vai conectar com os seus hormônios. Vou citar alguns que estão relacionados ao emagrecimento feminino para conseguirmos regular através da combinação dos alimentos que reagem com eles de forma natural e espontânea, sem tomar nenhuma cápsula, sem tomar nenhum hormônio. Nós temos a grelina e a leptina. Você já ouviu falar em grelina e leptina? São dois hormônios responsáveis por nos avisar quando estamos com fomes ou estamos saciados. Sabe quando você vai a uma churrascaria que é self-service, que você pode comer à vontade? E aí você fala hoje eu vou chutar o balde, aproveitar que já paguei. E aí você começa a comer e chega uma carne e você aceita, chega outra você aceita, chega um arroz e você aceita, tudo você vai aceitando. De repente, mesmo sabendo que você pode comer à vontade, vem aquela sensação de nossa, agora eu não aguento mais. Saciei. Mesmo se eu quiser comer o dobro, eu não aguento. Isso não veio porque encheu o seu estômago de volume alimentar. Isso veio porque induziu o hormônio leptina, que é o hormônio responsável por ativar lá no nosso cérebro o disparo da saciedade. Imagine você seguir um cardápio de emagrecimento e comer até me falar o seguinte, nossa, agora eu estou satisfeita, não quero comer mais. Não porque você está de dieta, é porque você está satisfeita. Mas quando eu falo para os meus queridos alunos o seguinte, este cardápio aqui que a Nutri fez para você, você pode comer até saciar. Eles assustam e me falam o seguinte, Nutri, mas eu vou engordar porque eu vou comer muito, porque eu tenho o hábito de comer muito. E eu digo, coma tranquilamente, pegue o cardápio e siga até saciar. E se a pessoa comer pouco dentro da minha mentoria, o que pode acontecer? ela pode não emagrecer. Porque dentro da minha mentoria não existe pesar alimentos, não existe contar calorias. Aí elas falam o seguinte, ah, mas tem gente que começa a fazer dieta, já compra a balancinha, porque tem que ter 100 gramas de carne e duas folhas de alface com pesar. Quando na vida um ser humano consegue viver com uma balança do lado? Não consegue, gente, não é sustentável. quando você prioriza a qualidade nutricional, o valor nutricional, esses alimentos consumidos, eles agem nos hormônios da saciedade. Você pode comer volume e se sentir bem saciado. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam, nutre, eu posso comer café da manhã, tomar café da manhã? Ou então eu tenho que pular o café da manhã para emagrecer? E eu respondo, se você sabe a combinação ideal do seu cardápio, se você tem vontade de tomar café da manhã, tome. Se você não tem vontade, fique em jejum. Depende da sua individualidade biológica. Não tem a regrinha do comer de três em três horas, não tem a regrinha de ter que tomar café da manhã ou não. É fora da caixinha quando você se conhece e descobre a maravilha da combinação alimentar. Outro hormônio, a insulina. A insulina é a estrela dos hormônios emagrecidores. A insulina é um hormônio produzido lá no nosso pâncreas. E quando nossa combinação alimentar interage bem com a insulina, eu posso comer até saciar e não vou engordar. Ela é um hormônio que é disparado quando o índice glicêmico da alimentação está alto. então você tem que pensar que você vai desregular a sua insulina quando você não sabe combinar os alimentos e quando você passa fome também. Então o horário certo de comer uma fruta, o horário certo de comer um doce, o horário importa, a ordem importa. Se eu como primeiro o arroz e depois o feijão e depois a carne ou se eu como primeiro a salada e depois o arroz e o feijão e a carne, importa. porque do jeito que eu comi é o jeito que vai chegar no meu estômago e é o jeito que vai ser liberado para absorção. Depende da velocidade de absorção dos alimentos vai me gerar o pico de insulina ou não. Se eu tenho picos de insulina eu vou ter com o tempo a resistência insulínica o que vai trazer um ganho de peso descontrolado e uma fome desesperada mesmo comendo bolachinha água e sal. Estou passando por cima aqui os hormônios só para você ter ideia que existe um mundo além do que você imagina. O glucagon ele ajuda a quebrar os carboidratos e gorduras. A melatonina tem muita gente que toma suplementos de melatonina vai lá na farmácia e compra sem prescrição médica. O amiga farmácia não é hortifruti que você pode pegar o cestinho e encher por tua conta não. Farmácia é um lugar que vende medicações que tem que ter prescrição médica. qual formação você tem para encher o seu carrinho de farmácia comprando laxante remédio para o estômago dor de cabeça gente isso tudo vocês acham que não causa nada para o seu fígado não? Remédio não é água precisa de prescrição médica mas aí às vezes a gente fica ali de manhã toma um dorflex de tarde toma um homeoprasol de noite toma um lactopurca. é a realidade de muita gente que está inflamado com a pele feia com o cabelo feio com gordura na barriga e só engordando e perdendo a saúde aí nós temos também o GH a melatonina então é um hormônio anti-obesogênico a melatonina é um dos hormônios centrais do nosso corpo e o nosso corpo produz ele naturalmente depende do que? depende de hábitos e não de tomar somente um médico pode prescrever um suplemento e um hormônio para você não é só você sozinha um GH o GH é um hormônio de crescimento muitas vezes foi conhecido como hormônio da academia só que ele fortão deve tomar GH gente mulheres produzem GH naturalmente durante o sono a gente tem pico de GH o GH que é um hormônio do crescimento ele é produzido naturalmente dentro do nosso corpo e ele ele ajuda no funcionamento adequado do metabolismo para o seu metabolismo funcionar corretamente eu preciso de produzir naturalmente o GH mas se eu estou acordada 3 da manhã eu não tenho pico de GH ou se eu acordo para ir no banheiro toda hora e às vezes essa gordura do fígado que você está não é porque você come muita gordura é porque você não tem um passo a passo que desinflama de dentro para fora outro hormônio que eu quero citar o cortisol é um hormônio que a gente tem que falar muito dele ainda e vou falar para vocês cortisol apesar de ser conhecido como hormônio do estresse ele é crucial para a saúde bem-estar emagrecimento mas nós precisamos de atitudes que regulem esse cortisol e um último aí que eu vou falar só para dar uma uma pincelada GLP1 sinaliza aos célebros que estamos alimentados diminui apetite T3 e T4 os hormônios da tireoide tem pessoas aí que estão acreditando até hoje que por ter hipotiroidismo tireoidite de Hashimoto ou mesmo ter retirado a glândula da tireoide não conseguem emagrecer por isso quem tem algum distúrbio da glândula da tireoide precisa primeiramente fazer acompanhamento com o seu endocrinologista para o resto da vida e suplementar o hormônio da tireoide mas tem que fazer juntamente com isso a sua parte que é a alimentação existe os alimentos que podem contribuir muito com a sua tireoide e acelerar o metabolismo mesmo que você tenha um distúrbio na tireoide outro hormônio a testosterona aí você vai me falar nutre testosterona é um hormônio de homem mulheres produzem testosterona e a testosterona é o que te dá energia libido é o que te dá ânimo juntamente com outros é claro e a testosterona da mulher ela é produzida naturalmente ela é produzida naturalmente com a combinação certa dos alimentos também por exemplo se você come pouca gordura que é o mais natural nas mulheres hoje é ter medo da gordura tirar a pelinha do frango tirar a gordurinha da carne pôr só um fiozinho de azeite porque azeite é calórico se falta gordura você não absorve a testosterona porque o hormônio testosterona ele precisa de gordura para fazer o seu papel nessa parte da aula agora nós vamos conversar um pouco sobre pontos importantes para você já colocar em prática foco do emagrecimento inteligente a mulher para emagrecer não precisa passar fome se você hoje está passando fome está comendo pouco está tirando alimentos da sua vida acredite esse não é o caminho se você sofre para emagrecer está errado mas aí você vai falar ah então eu posso comer tudo que eu ver pela frente que beleza aqui é um emagrecimento de adultas mulheres adultas então se você entende bem o que eu falo vai ser preciso sim sair da zona de conforto vai ser preciso sim mudar hábitos alimentares porque o excesso de ultraprocessados o excesso de aditivos alimentares de corantes isso sim tem nos contaminado é preciso sim mudar hábitos mudar a rota mas não é passando fome não é deixando de comer para o emagrecimento feminino acontecer após os 30 anos e na menopausa é preciso pensar nos hormônios e nos alimentos que interagem bem com eles para eliminar peso com saúde comendo bem eu preciso aprender combinações alimentares que regulam os meus hormônios e queimar a gordura que está armazenada ficar magra de forma sustentada definitiva cuidando da minha saúde me sentindo mais jovem mais bonita usando as roupas que eu gosto está longe de ser escolher os alimentos pelo número das calorias ou escolher os alimentos porque ele é diet light ou zero dietas restritivas esqueça então para começar o que eu preciso pensar chega de dietas restritivas essas dietas que nós conversamos aqui todas elas você já tentou quando você vê agora um anúncio sobre isso uma propaganda sobre um remédio hoje mesmo a moça mandou aqui para mim porque não sei aonde que o pessoal arruma o telefone da gente me mandou aqui uns potes falou trio emagrecedor um pote escrito esse patomato a hora esse patomato a hora gente do céu eu não acredito que ainda tem gente que acredita nisso então esqueça dietas restritivas o segredo é incluir e não retirar esqueça pesar alimentos você não precisa de uma balança na sua cozinha não conte calorias e o alimento diet light e zero não são opções boas no emagrecimento hormonal feminino vamos para o exemplo prático chega de tirar carboidratos para emagrecer o carboidrato é um macronutriente fundamental para geração de energia para você produzir ATP que são as moléculas geradoras de energia que você precisa para suas mitocôndrias funcionarem bem você sabia que todo vegetal que as fibras são carboidratos então se você é minha aluna se você tem um nutricionista para chamar de seu se você não vive de diquinhas você tem um cardápio com a quantidade de carboidratos e a qualidade dos carboidratos certas porque fibras são carboidratos ele é um macronutriente gerador de energia agora se você está aqui você não tem um nutricionista para chamar de seu eu vou te dar algumas dicas para você já começar não tire o carboidrato da sua vida ele é fundamental depois dos 30 anos e na menopausa se você passar fome e tirar carboidrato você baixa sua taxa metabólica basal o segredo está em saber como consumir os carboidratos qual o tipo de carboidrato qual o horário que eu vou consumir e eu não estou falando aqui que você comer pão cedo de tarde de noite é o caminho se você comer açúcar o dia inteiro é o caminho mas aqui você não vai me ver falando para você tira o açúcar tira a farinha refinada porque isso aí você já sabe né que açúcar em excesso e farinha branca em excesso são vilões isso já é muito básico eu quero te falar além porque isso eu tenho certeza que você já sabe e uma dica simples por exemplo ao invés de você tirar o pão o pão da sua vida no café da manhã pense primeiro quantas vezes ao dia eu como pão duas três reduzo por 50% metade é farinha branca eu sei que não é saudável mas eu não vou retirar eu vou colocar 50% se eu como de manhã e à noite eu vou consumir uma vez ao dia mas mais importante que isso se você consome pão integral que é um alimento ultraprocessado o pão integral é aquele de forma que vem num pacotinho pão de padaria você compra dois dias ou ele bolora ou ele bolora ou ele fica duro não é mesmo? o pãozinho que você vende no é aquele pão de forma mesmo se for integral tá? olha a validade dele em média seis meses por quê? porque ele é um ultraprocessado hoje em dia quando a pessoa vê um pão de fermentação natural um pãozinho de casca grossa ela acha ruim ruim aquele pão por quê? porque ela tá acostumada com aquele pão ultra fofinho ultra fofinho né? aquele pão bisnaguinha fofinho ou pão integral fofinho esse excesso de fofinho esse excesso de fofinho é emulsificante é aditivos ali que é acrescentado à massa pra durabilidade ficar maior é um ultraprocessado seu corpo não reconhece troque por pães naturais um pão que é feito em casa ou com uma farinha de trigo integral ou com uma aveia ou mesmo com um fubá que você possa colocar alguma fibra eu mesmo tenho uma receita de pão deliciosa que viralizou você já fez? pra quem não fez faça e qual que é a receita? vou fazer o seguinte vou mandar pra vocês na nossa comunidade de avisos comunidade de avisos é uma comunidade pública onde eu mando os links de todas as aulas você estando lá você é avisada de tudo esse pãozinho tem gosto de pão eu coloco ele na torradeira de manhã com uma manteiga fica delicioso tá dando até fome então aí você pode comer esse pão de iogurte mas se você quiser comer o pão francês mesmo da padaria acrescenta nele ovos mexidos duas fatias de queijo porque você vai estar colocando proteínas gorduras vai te dar mais saciedade quando você acorda cedo e come um pão com margarina leite com café daqui duas horas você tem fome de novo aí você fica querendo beliscar o tempo todo comer uma bolachinha aqui outra ali se de manhã você comeu o mesmo pão mas acrescentar ali dois ovos mexidos ou três fatias de pão de queijo derretido vai te saciar porque o que dá saciedade é combinar o carboidrato com a proteína e a gordura o que te dá saciedade é a gordura então já no seu café da manhã pense ou eu vou fazer o pãozinho da Nutri que é um pão que você leva dez minutos pra fazer e pode congelar estando congelado todo dia você pode pôr ele na tua frigideira precisa de uma torradeira maravilhosa chique não pode ser na frigideira põe manteiga ali torre ele na frigideira fica delicioso ele tá lá congelado dá pra semana inteira facinho ou se for comer fora de casa um pão francês você vai comer como? você vai comer com ovos com queijo e reduzir 50% essa você já começa a fazer mesmo se você comer de manhã ou à noite lembrando que reduz a 50% quando você reduz 50% você tem que pensar o que eu vou acrescentar então sempre coloque vegetais também nesse pão então pelo menos umas três folhas de alface um pouco de tomate acrescenta vegetais ali porque são fibras que já vai te ajudar então isso eu já quero que você comece a fazer um exemplo dois prático que eu já quero que você comece a fazer hoje também é esquecer os produtos diet e os adoçantes artificiais primeiro eu quero te explicar o que é diet light e zero já que a gente está aqui no emagrecimento inteligente pra você não acreditar que os diets são para quem quer emagrecer o alimento diet é um alimento restrito em açúcar em sacarose ele foi criado para o público diabético e para este fim para o público diabético ele pode ser sim bem-vindo dependendo de como e a quantidade que é usado porque ele não tem açúcar um produto light é um produto que retira-se 25% de algum nutriente daquele produto então o produto light ele pode ser light em sódio ele pode ser light em gordura ele pode ser light em açúcar ele tem 25% a menos de algum nutriente e um produto zero só pode ter essa nomenclatura se ele for igual ao diet não ter açúcar onde está o problema de consumir diet então mesmo se eu for diabetes tipo 2 porque quem é diabético tipo 1 se o seu médico seu nutricionista recomendou ok mas se você tem um pré-diabetes ou um diabetes tipo 2 devido ao sobrepeso e obesidade você entra aqui no que eu vou explicar agora o alimento diet light e zero então ele não é necessário para emagrecer e normalmente por exemplo agora vem a época do chocolate quando eu como um chocolate diet ou um chocolate zero ele não tem açúcar mas para dar aquela palatibilidade boa aquele sabor bom que só açúcar dá né eles retiram o açúcar e colocam ali um mix de adoçantes artificiais somado com gordura hidrogenada no meu ponto de vista não tem pior do que gordura hidrogenada para travar metabolismo piorar o emagrecimento quando você consome um produto diet você tira o açúcar mas você adiciona vários adoçantes gordura hidrogenada na sua vida então ao invés de consumir um produto diet light ou zero opte por um produto mais natural possível mesmo que ele tenha o açúcar às vezes você tem medo de comer um doce de laranja de figo de goiaba que é um doce comum que tem açúcar mas que você vai comer uma colher depois do seu almoço com uma fatia de queijo eu mineira que sou gosto de goiabada com queijo e eu vou ficar saciada eu vou ficar feliz eu vou me sentir realizada agora no lugar disso eu vou lá e compro um pote de doce light feito para quem quer emagrecer que tem um gosto horrível que é caríssimo e que não vai me gerar prazer e vai me engordar do mesmo jeito entenderam porque se eu combinar bem o que eu vou almoçar eu posso comer depois uma sobremesa isso não é não é proibido é combinado e você não precisa ser a musa fitness e você não precisa ser aquela fisiculturista tudo bem se você quiser ser parabéns o seu esforço vai ser maior se você quer ser uma musa fitness ou uma fisiculturista aí sim você tem que pesar alimentos você tem que ir à academia duas vezes ao dia você tem que comparar a sua dieta milimetricamente e se você quer esse objetivo tudo bem mas você vai ter que fazer por onde ser muito restritiva agora eu estou falando aqui para mulheres que assim como eu e você querem ficar bonitas jovens com um corpo bonito mas querem viver querem comer de vez em quando um brigadeiro um doce numa viagem querem ficar com um corpo bonito mas não igual a fulana de tal você pode sim ficar linda jovem maravilhosa e não precisa se matar na academia e muito menos ser restritiva esse equilíbrio de ter um corpo bom uma composição corporal boa mas não ser você não precisa ser aquele extremo então hoje eu quero que você durma aí com tudo isso que a gente falou pensando bem um beijo obrigada pela companhia e aí